E aí meus amores, tudo bem com vocês? Meu Deus, hoje a minha pele está horrorosa. Primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês que nós temos um LED novo aqui atrás, o vídeo vai ficar mais clarinho. E agora eu consigo gravar de noite também, que no caso é quase meia noite. Mas assim, nenhum barulho de construção vai me atrapalhar mais, nenhum barulho de construção vai me impedir de gravar meus vídeos aqui pro canal. Então estamos de volta oficialmente com os vídeos semanais, que é um tempo aí parado, mas voltamos com tudo. E bom, já que hoje minha pele tá assim, zoadíssima, decidi fazer esse vídeo de uma maquiagem pra melhorar nossa autoestima. Pra quando nós estamos, assim, tendo um dia de pele ruim, vamos chamar desse jeito. Dia de pele ruim, existe o dia de cabelo ruim, nós temos o dia de pele ruim, com dicas também de como cobrir uma espinha, que é muito importante. E não adianta, né? Mexe muito com nossa autoestima, mexe muito com a gente. Eu estava me sentindo péssima, só não tô me sentindo tão péssima assim, porque eu não tô me vendo, estou com a câmera aqui, ó, traseira do celular. Mas eu tenho certeza que na hora que for editar esse vídeo, eu vou estar arrependida de estar falando tanto sem maquiagem. Então é só, antes de começar o vídeo, se você não viu aqui no canal, já clica aqui no se inscrever. Ativa as notificações, que também é muito importante, assim vocês recebem todos os conteúdos em primeira mão. Se você ainda não me acompanha, lá no Instagram e no TikTok, tem vários outros conteúdos por lá. Os links estão aqui na descrição e já deixa seu like, que também é muito importante pra mim. Então, bora começar. Estou aqui com a minha pele limpa, já lavei meu rosto com sabonete facial, muito importante estar com a pele totalmente limpa. Vou começar aplicando uma água de beleza, uma bruma da Bruna Tavares. Essa daqui é da coleção Cherry Blossom, é muito gostosa, o cheirinho dela é perfeito. E ela vai ajudar a nutrir, a cuidar da pele, hidratar, deixar a pele bem bonita. Então vou aplicar aqui antes de tudo. Deixa a pele absorver bem. Ela tem ação antioxidante, energizante e auxilia também no controle da oleosidade. Então é bem legal mesmo pra gente estar aplicando aqui antes da maquiagem. Pele sequinha, posso ir aplicando os outros produtos. E eu vou usar um serum da The Body Shop, de Tia Tree, pra controlar a oleosidade da pele. É o que eu uso quando eu tenho alguma espinha, é o que eu uso também quando a minha pele tá mais oleosa. Eu tenho a pele mista, então a área T é mais oleosa e o resto do rosto é mais sequinho. No verão, isso aqui é meu aliado, mantém a minha pele maravilhosa. E eu descobri que Tia Tree é a mesma coisa que Melaleuca. Ela deu uma pesquisada aí, óleo de melaleuca. É perfeito pra desinflamar a espinha, é um anti-inflamatório maravilhoso. E é a mesma coisa. Eu uso a linha The Tia Tree faz muito tempo e eu gosto bastante. Então eu vou vir aplicando aqui na testa. Como eu apliquei duas gotinhas, eu vou vir aqui, já onde tá com essa espinhazinha. Tem também o óleo secativo dessa linha de Tia Tree, que é muito bom. Próximo passo, hidratação. Sua espinha está precisando de hidratação também. Toda pele precisa oleosa, seca, mista. Então eu vou usar o BT Hydra Primer da Bruna Tavares, que é aquele produto dois em um, que eu sempre mostro pra vocês. Ele serve tanto como hidratante, como primer, que ele vai preparar a pele pra maquiagem também. Na minha pele mista ele funciona super bem. Eu acredito que é um produto que dá pra todos os tipos de pele, mas se sua pele for muito oleosa, procura o hidratante oil-free, que daí ele vai absorver mais rapidinho. Aqueles que são em gels bem fininhos, a pele absorve super rápido e fica hidratada na medida certa. Então eu vim com o BT Hydra Primer e vou aplicar aqui no rosto todo. Eu gosto que ele é muito prático também, ele faz a maquiagem durar super. Como ele serve como primer também, já posso começar a minha maquiagem, não preciso passar mais nada. Se você for usar um primer a parte, separado, evite passar no nariz, porque é uma região que tende a abrir. Primer no nariz, principalmente aqueles mais siliconados, não dá certo. Abre a maquiagem, não gruda. Então passa mais onde tem os poros mais dilatadinhos, onde você sente uma necessidade maior. Mas no nariz, onde está com cravos aparentes, não. Porque ele só vai ressaltar e a maquiagem não vai pegar, não vai grudar. Então aqui no caso, nós precisamos primeiro neutralizar a cor da espinha, porque senão muitas bases acabam não cobrindo, acaba ficando aparecendo ali ainda aquela manchinha. Nós temos que neutralizar esse vermelhinho, essa vermelhidão, com um tom mais esverdeado. Sempre que for uma mancha vermelha, é um tom esverdeadinho que a gente tem que passar por cima. Olheira, quando é roxinha, a gente tem que vir com um tom mais alaranjado. Sempre as cores assim, mais opostas. E como eu não tenho corretivo verde, eu vou fazer uma misturinha de BT Velvet, que é aquela sombra líquida da Bruna Tavares, na cor pistache, com o corretivo da Bruna também, na cor L20. Vou colocar direto na minha mão, fazer a misturinha aqui. E o corretivo aqui, ó, na cor L20. Pincel, língua de gato da Macrylan, e vou misturar aqui os dois. Não deixa muito verde forte. Dá pra passar o BT Velvet direto também, eu já fiz assim, deu certo. Só que como ele é muito pigmentado e ele é bem seco, eu vou fazer a misturinha assim hoje, pra ele não ficar tão secão, e acabar até, tipo, ressecando o lugar. Vou vir aplicando aqui, aqui nessa manchinha também, na manchinha do nariz, na testa. Esse pincel aqui não tem numeração, porque ele é daqueles kits da Macrylan. Agora eu venho com o corretivo só, da Bruna, e vou aplicar um pouquinho em cima, pra gente fazer uma cobertura, criar uma cobertura maior ainda, antes de aplicar a base. Vou usar a esponjinha da Nina Secrets, pra espalhar. Ela tá úmida, ela fica bem fofinha. E vem dando batidinhas aqui, com bastante cuidado pra não abrir. Ó, de levinho. Parece que vai dar ruim, mas no final vai dar bom. Confia no processo. Agora a base, vou usar a da Bruna Tavares também, na cor F50, e vou aplicar aqui direto no rosto, fazer uma camada bem generosa hoje. Pincel, vou usar da Macrylan, Kabuki Duo Fiber. Esse daqui é o BT04. Tô apaixonada nesse pincel, é maravilhoso. Vou vir espalhando assim, ó. Primeiro dando batidinhas, pra dar uma cobertura maior. Testa com bastante cuidado. Vou dando batidinhas. Eu gosto que por ela ser fluida, ela é bem fininha, ela espalha com muita facilidade. E embora esteja com espinha, a minha pele, ela tem algumas áreas mais ressecadas. Inclusive, essa parte aqui da Tess, que tá com os machucadinhos de espinha, eles estão naquela fase de cicatrizar, e tá ressecadinho. Então se eu passar uma base muito mate, é capaz que fique ressaltado isso, sabe? E eu não quero. Agora, esponjinha pra dar acabamento e tirar esses risquinhos do pincel. Vem dando batidinhas com ela, batidinhas leves assim. Olha bem pra cima. A pele vai ficando perfeita. Agora aqui, embaixo dos olhos, na olheira, eu vou usar o corretivo da Lina Secrets, na cor 05. Como essa região aqui é um pouco mais sequinha da minha pele, esse corretivo aqui fica melhor pra mim. E eu vou aplicar aqui um pouquinho, descendo pra dar uma iluminada também, e puxando pra cá pra fazer aquele efeito de lifting. E pra cá. Vou usar ele no nariz também. Aqui. E venho espalhando com a esponjinha. Essa aqui é a esponjinha nova da Lina, e eu tô adorando usar. Olha isso! E eu vou deixar o corretivo aqui nessa espinha um pouquinho, por enquanto, depois eu espalho. Vou vir aplicando o da Bruna Tavares na testa. E um pouquinho no queixo também. Esponjinha. E vai dando batidinhas aqui. Hum, que linda! Agora contorno eu vou fazer em pó, pra já matificar e já deixar sequinho aqui. Vou usar o da Bruna Tavares também. Gente, eu juro que não foi de propósito, tanto produto da Bruna assim. Mas enfim, eu adoro esse contorno aqui, o Talk Chic, é o meu favorito. Gosto bastante da cor dele. É um contorno mais acinzantado. E aí eu vou contornar aqui a testa, ó. Dando batidinhas primeiro pra pigmentar a cor. E depois eu vou puxando aqui na direção do cabelo. Eu pinto tudo o cabelo mesmo, depois eu limpo. Prefiro fazer assim do que ficar faltando maquiagem assim nos cantinhos. Esse pincel aqui é da Macrylan. É o P04, da linha Performance. Ele é perfeito. Aqui na lateral, pega do comecinho da orelha pra baixo. Nunca faz reto, que vai deformar o rosto. E vamos afinar isso aqui. Vamos desenhar esse rosto também. Fazer um contorno bem Kardashian. Ó, dando batidinhas. Um pouquinho mais pra cima. Docinho aqui. Puxando aqui pra orelha. E descendo. Deixa dois dedinhos de distância da boca. Não desce muito. E aí vai esfumando. E deixando bem erguidão. Com a sujeirinha do pincel, passa aqui embaixo. Pra desenhar aqui a mandíbula também. E pra contornar o nariz, tô usando pincel novo também. Fiz uma comprona de pincéis. Esse daqui é o BT08. É um pincel de sombra ou de corretivo, eu acho. Mas eu achei que ele encaixou certinho pra contornar o nariz. Ó, vem aqui nas laterais. Ele é mais achatadinho. Aí eu contorno aqui as laterais, fazendo esse risquinho aqui. Puxa essa entradinha aqui, docinho. Vem esfumando. Agora blush pra dar um up nessa maquiagem. Dar uma cor aí na pele também. Escolha uma cor que você gosta de usar. Eu gosto de blush rosa. Então eu vou usar o BT Peony. É um blush cremoso. Da coleção Peony, da Bruna Tavares. Ó, vou colocar aqui um pouquinho. E um pouquinho aqui. E venho espalhando com o pincel de blush. Esse aqui é o F04 da Macrylan. Da linha BFF. Dando batidinhas primeiro. Ó, mesma coisa. Pra cor pigmentar. E depois eu vou esfumando. Dando essa puxadinha assim pra cima. Agora bora selar essa pele inteira. Embora eu goste desse visto todo. Essa coisa mais glow que fica. Principalmente por conta da base da Bruna. Que não é uma base mate. Tem que selar. Primeiro que essa base da Bruna. Ela dá uma transferida. E segundo o que? Tenho aqui as espinhazinhas. E eu preciso vir selando elas também. Pra maquiagem aguentar mais. Ela fica mais sequinha. Ela fixar melhor também. Então eu vou vir com o pó da Bruna Tavares. Gente, eu tento não usar BT. Mas pelo visto é impossível. Vou usar o pó solto. BT Skin Powder. Na cor Unique Quartz. Que é aquele mais rosado. Ele também vai dar uma neutralizada aí. Nas manchinhas. Primeiro eu vou vir tirando as marcações. Esses acumulados. Que ficaram aqui embaixo do olho. Então eu venho dando batidinhas. Pra deixar aqui bem lisinho. Se aplicar pó aqui. Vai selar desse jeito. E vai ficar horroroso. Então vem dando batidinhas primeiro. Pra tirar isso. Aí pega o pó com pincel. Ou com esponjinha. E vem aplicando. Vem depositando. Esse aqui é um pincel de esfumar. Bem grande. Da Macrylan. É o A10. Ele é grandão. E eu achei que ele encaixa certinho. Embaixo dos olhos. Pra aplicar pó. Não gosto de fazer esfumado com ele. Porque eu acho muito grande mesmo. Surreal. Parece um Photoshop. Então eu vou vir com o pincel mesmo. Aqui na testa. Selando. Tudo. Aqui. Aqui no nariz. E pro resto do rosto. Eu vou usar o A29 grandão. Da Macrylan. Pra selar tudo. E vamos fazer um baking. Embora seja uma coisa meio 2016. Eu acho que faz muita diferença assim. Vou aplicar aqui ó. No cantinho do nariz. Que também vai ajudar a afinar. Depositar pó aqui embaixo dos olhos. Pra proteger a pele. Não quero sujar essa pele. Que já tá feita com sombra. Vim fazendo essa marcação aqui. Olha como eu desenho o rosto. E bom. Quando nós queremos melhorar a nossa autoestima. Nós procuramos coisas que gostamos. Nossos gostos. E as cores influenciam totalmente nisso. Como vocês podem ver. Estou aqui de verde. E eu sou uma pessoa totalmente obcecada. Pela minha imagem de verde. Eu acho que verde definitivamente é a minha cor. Na verdade não só verde. Cores assim vibrantes. Eu me sinto muito, muito, muito bem mesmo. Usando cores vibrantes. Nunca fiz nenhum teste de coloração pessoal. Colorimetria. Pra saber qual que é a minha cartela. Mas eu tenho certeza que cores vibrantes. Tá na minha cartela. Então eu vou fazer um esfumado verde aqui. Pra combinar. Que eu acho que fica perfeito em mim. E em qualquer pessoa também. Que tenha olho castanho. Eu acho que maquiagem verde pra olho castanho. Dá um tchã. Ressalta tanto a beleza da pessoa. Mas aí você escolhe a cor que você quiser fazer. A cor que você mais gosta. Se você gosta de maquiagem neutra. Faz a maquiagem neutra também. Não tem problema algum. Eu vou começar aplicando o BT Velvet Kaki. Que é um verde mais escuro. Vou aplicar ele aqui no cantinho. Normalmente eu começo pela cor mais clara. Mas eu vou clarear ele. Deixar ele bem esfumado. Vou pegar o pincel P13 da Macrylan. Vou dando batidinhas primeiro. Aqui no cantinho. E vou esfumando. Fazendo o movimento circular. Movimento aqui de vai e vem. Não vou ir com ele muito pro começo. Vou só até a metade. E você pode seguir esse tutorial com outra cor. Por exemplo. Você gosta de rosa. Começa aplicando um rosão aqui. Mais intenso. Mais escuro no final. Vou vir aplicando mais um tiquinho aqui no cantinho. E vou esfumando assim pra dentro. Primeiro. E depois. Eu vou puxando já a diagonal aqui. Pra fazer ele mais alongado. Fumado assim na diagonal. E vai fazendo o movimento aqui de vai e vem. Vai e vem no côncavo. Movimento circular. No início eu vou vir com o pistache. O verde mais claro. Vou aplicar ele bem aqui no comecinho dos olhos. Vou esfumando pra dentro. Esse aqui é o pincel B911 da Macrylan. Pincel de esfumar pequeno. Vou puxando ele aqui. Fazendo esse desenho do côncavo com ele também. Esse alcinho aqui no início. Agora eu vou usar a paleta da Colourpop. É a Faire in Rio. Que tem várias cores perfeitas. E tem várias sombras cintilantes também divinas. Vou pegar esse verde aqui clarinho. Olha isso. Eu vou aplicar aqui nessa junção de verdes. No centro. Vou dando uma esfumadinha assim. Perfeita. Ai, muito linda. Não aguento. Com o pincel lápis. Que são esses pincéis pequenininhos. Esse aqui não tem numeração. É da Macrylan. De kit também. Vou pegar um pouquinho do caqui. Do BT Belvedica aqui. E aplicar aqui, gente, aos cílios inferiores. Seguindo a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Então eu não vou até o começo. Vou só aqui até a metade. Eu ligo no final. E agora com o pistache verdinho no começo. Venho aplicando aqui até o meio. E eu tô esfumando o pistache no cantinho lacrimal. Pra ficar verdinho também. E vou pegar um pouquinho de sombra preta pra escurecer os cantinhos. Vou pegar a paleta de Eudora. Só um pouquinho. E vou aplicar aqui, bem no finalzinho. Onde seria o delineado. Só pra gente ter esse cantinho assim mais escuro. A parte de baixo também. E eu vou usar um pincel de esfumar pequeno. Esse aqui é o B905 da Macrylan. E vou manter esse pretinho aqui no lugar. Fazendo um movimento circular. Movimento de vai e vem aqui. Dando uma leve puxadinha nele. Criar esse esfumado assim na diagonal. Mas sem subir esse preto. Mantendo ele aqui no cantinho. Agora eu vou pegar a paleta BT Holiday da Bruna Tavares. E vou vir com o BT Mellow dourado. Aplicando ele aqui no centro também. Pra dar uns brilhinhos assim mais dourados no meio. E vou aplicar ele bem aqui no cantinho lacrimal. Uma leve puxadinha assim pra baixo. Pincel de esfumar o primeiro. Dando uma leve esfumadinha aqui nessa parte de cima. Aqui no final. Pra tirar as marcações dos brilhos. Vou vir com esse iluminador aqui da paleta. E um pincel P12 da Macrylan. Um pincel de esfumar. E vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha com ele. Tá. Eu acho que deu o dia esfumado. Achei que ficou bem bonito. Então máscara de cílios agora. Vou usar da Mayanna Beauty. Uma máscara muito poderosa. Ela deixa os cílios bem volumoso. Bem cheio. Ela tem uma textura. Uma fórmula assim mais cremosinha. Vou aplicar aqui em cima. Só que eu vou passar pouquinho. Que é pra facilitar pra colar os cílios postiço. E eu vou caprichar mais mesmo aqui na parte de baixo. Que eu gosto de deixar os cílios mais penteadão. Pega os cílios postiço com uma pinça. Que facilita pra colar. Já deixei a cola secar um pouquinho. Esse aqui é aquele G806 que eu sempre uso. Cílião poderoso. E vai começar encaixando primeiro aqui no meio. Bem rente com os cílios. Com os seus cílios. Com a pinça. Pega a pontinha. E acerta. Aqui também, ó. Bem rente. E acerta a outra pontinha. Enquanto os cílios estão secando. Vou vir tirando aqui o excesso de pó. Com o mesmo pincel A29. Varre a sujeirinha. Pra fora. Vou aplicar o mesmo iluminador. Da paleta Holiday. Aqui no rosto. Aqui em cima do ossinho. É um iluminador. Mais douradinho. Aquele dourado esbranquiçado. A pontinha do nariz. Olha o poder desse iluminador, gente. Muito pigmentado. Em cima do ossinho. Um pouquinho aqui no arco do cupido. No queixo. Acertar minha sobrancelha com a pastinha da Mari Maria. Na cor Brown. Pincel de sobrancelha da Macrylan. Esse daqui é da linha BFF também. F11. E vou primeiro, ó. Pentear aqui pra tirar um pouco do excesso de pó e de iluminador. Puxar assim pra baixo. Aí eu venho aplicando. Onde tem falinha só. Não gosto de deixar ela inteira preenchidona. Só vou acertando o desenho mesmo. Corrigindo aqui assim as falinhas. E venho escovando novamente. Aqui no início também vou deixando ela bem fraquinha. Vou usar o gelzinho da Ruby Rose. É uma máscara serum. Serve tanto pros cílios quanto pra sobrancelha. Transparente. Aqui só pra deixar a sobrancelha mais penteadinha assim no lugar. Finalizar o olho agora. E vou aplicar o próprio BT Velvet Kaki. Dentro da linha d'água. Com um pincelzinho de delinear. Esse aqui é o W146 da Macrylan. Pequenininho. Pego aqui um pouquinho. Aí você pode escolher a cor que você quiser. Pode ser preto. Pode deixar sem nada. Pode fazer bege. Vou aplicar aqui dentro. Vem com um lápis preto. E passa aqui dentro. Na linha d'água de cima. Pra esconder os cílios. E caneta delineadora. Delineador. Pra esconder a colinha de cílios que fica aparecendo. Essa caneta aqui é da Mayanna Beauty. E o lápis era o da Marisade. E pra finalizar de vez a maquiagem. Nos lábios. Escolhem algum batom. Gloss que você se sente poderosa usando. Eu costumo me amar também de batom vermelho. Mas aqui não tem cabimento um batom vermelho com essa sombra verde. Com essa blusa verde. Vai ficar nada a ver com nada. Então eu vou vir com o gloss da Bruna. Na cor Denise. É um gloss muito Kim Kardashian. Ele é muito lindo. E deixa a boca. Perfeita. E agora sim a maquiagem está pronta. Gente, nem parece a mesma pessoa do começo do vídeo. Como eu vou provar que sou eu. Olha essa pele. Não dá nem pra ver as marquinhas de espinha. Realmente uma outra pessoa. Nasce uma nova mulher. Surgiu-se das cinzas. Olha isso. Essa pele toda ficou maravilhosa. O que vocês acharam desse esfumado, desse olhão verde? Eu tô apaixonada. O Betty Mello entregou o brilho nessa maquiagem. Não sei se pelo vídeo dá pra ver as partículas. Vou deixar um take bem de partinho aqui dos olhos pra vocês verem. Porque realmente merece. Tá muito brilhante. Tá muito bonito. Eu amei esse resultado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E se vocês usariam essa maquiagem. E é isso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários também sugestões de conteúdos que vocês querem ver aí nos próximos meses. Se tá chegando o Halloween, se tá chegando o nosso Halloween, nossos 31 dias de Halloween. Vai ser uma loucura novamente. Vai ter muita maquiagem. Vai ter muito tutorial aqui. Se vocês quiserem pedir uma maquiagem também, algum tema específico, essa é a hora. Comenta aí, já deixa nos comentários também. Que eu vou trazer pra vocês. Estou super animada com as produções desse ano. Eu tenho certeza que vocês vão amar também, que vão pirar demais. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. E não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, que eu vou ter foto da maquiagem. E assim fica mais fácil de vocês copiarem. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.